Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Presidente do TSE, encerrada a eleição, Rosa Weber confessou, estamos aprendendo a litar com fake news, com mentiras. Após Rosa Weber, falou Bolsonaro. 49 milhões de votos depois afirmou, foi vítima de fraude nas urnas. Bolsonaro falou para suas redes, não para TVs e rádios. Isso e assim por algumas razões. Por saber que faltará ao TSE coragem para agir frente a candidato que segue acusando de fraude a eleição que disputa. E que só aceita o resultado se ganhar. Isso é alimento para seu universo paralelo. Rosa Weber e TSE podem aprender. Basta ligar para a Universidade Federal de Minas, Departamento de Ciência da Computação, projeto Eleições Sem Fake. Com coordenação do professor Fabrício Benevenuto, 350 grupos públicos de WhatsApp monitorados. Mais de 100 de adeptos bolsonarianos. Usinas de fakes. Dos 147 milhões de eleitores, 120 milhões usam WhatsApp diariamente mais de 30 vezes. 66% deles recebem e compartilham nas redes via WhatsApp. Metade dos apoiadores de Haddad usa WhatsApp, com Bolsonaro 81% dos apoiadores no WhatsApp. Nesse universo paralelo, segue-se espalhando uma mentira. As urnas estão fraudadas. Nesse universo, distribuíram aos milhões as mentiras da véspera. Haddad e PT distribuíram mamadeiras eróticas nas creches. Manuela usa camiseta escrito Jesus é trans. Desqualificar jornalismo e jornalistas, noticiar o líder, torrentes de boatos e mentiras. Em inglês chama-se firehouse, mangueira de incêndio. Ocupa tempo e energia nos aniversários. Inútil tentar conter a água. Mentiras que nunca param. Obama usou o Facebook para vencer. Trump usou o Facebook, Twitter e russos para vencer mentindo muito. O WhatsApp é a entrada do universo paralelo bolsonariano para as redes sociais. Por isso ele inicialmente dispensa TVs e rádios. Por isso ele escapa e pode trocar debates por monólogos combinados. Boa noite.